Fala rapaziada, beleza? Tamo de volta aqui com o jogo Agora, Luminous Game Contra Titan pra vocês Já tá rolando o veto Aí sim, aí ficou legal Luminous Game contra Titan Veto na tela de vocês Pra gente poder começar esse jogo Enquanto a gente vai vendo o Fer, o Cold Todo mundo aquecendo, o Farin deve estar ali Na janela de veto Vai conversando Com o companheiro dele por ali Nós teremos esse jogo É revanche do Titan ou será que é confirmação Da Luminous? É um dos dois Quem será que vai sair com vitória pra esse confronto Quem vencer avança Pra semifinal do campeonato Quem perder vai embora pra casa Vai embora pra casa O Titan venceu hoje do Nave O Luminous perdeu hoje do Malos Portes E ele se enfrenta Mais uma vez, né? O Titan que já tinha perdido ontem Pra Luminous Bom, eu sou o Bida, galera Nós estamos aqui no nosso canal novo Que é obrigatório utilizar esse canal Pra transmissões da Sevo Eles são parceiros da MLG E junto de mim Pra esses comentários aqui Um amigo meu Que não aparece faz algum tempo Estrelinha Fala aí, show Beleza? E aí, Bida Beleza? Tranquilo, cara E aí? Como é que você vê Esse jogo de Luminous de Titan, cara? Chegou a acompanhar ontem? Vamos falar isso Vamos começar por aí Sim, sim O geral desse campeonato Tá sendo, assim, surpresas, né? Ninguém esperava que A Navi fosse perder Cair pra Lauer desse jeito Enfrentou a Mose Sports Que ganhou convincentemente deles E depois perdeu pra Titan ainda, né? Esse jogo tá bem aberto Por causa disso A Titan tá vindo com a vitória Em cima da Navi Tá vindo confiante E a Luminous de perdeu De um jeito meio desastroso Pra Mose Sports, né? Tomou uma virada ali Ferrenha no primeiro mapa E depois Tomou um espanco, né? Um pequeno espanco ali Então Vamos ver como é que vai ser o jogo, né, Bida? Vamos ver, cara Vamos ver como é que vai ser o jogo O pessoal dá um feedback no microfone do show Eu acho que tá um Eu diminuiu um pouco o microfone já O pessoal tá falando já Pô, diminui Mas você parece que tá um pouco distante o show Você dá aquelas mexidas nos teus microfones Pra dar aquele Aquele gás Oi, alô, alô Vamos ver se fica melhor agora Melhorou? Melhorou? Acho que sim, acho que sim O pessoal já tá pedindo sobre o Lucas O Dead, né? O Dead tá aí no campeonato O Lucas está Andando de montanha-russa Na Six Flags Os jogadores da GA foram lá passear hoje E E o show foi Bastante simpático aqui De ter se juntado a gente Então seja um simpático ele também O show tem muita Eu prometi que a próxima vez que o Bida me chamasse Eu não ia recusar O show aqui tem muita adicional Ele que foi protagonista A principal protagonista daquele filme, né, show? O Mistérios do Pratão Oh, certeza Foi o cameraman Enquanto você vai esperando aqui o Veto acontecer, né, claro Dust2, Inferno, Trem, Cache, Mirage, Overpass e Cobble Mesma rotação que já tá aqui já há mais de um ano No cenário competitivo E que curiosamente a Cevo não utiliza Nas suas divisões mais baixas, né? Mas é bom ter mapas diferentes, cara Eu sou a favor Eu acho que já tá precisando dar uma mudada nessa rotação, Bida Eu acho que tem que mudar O que que você trocaria? O que que você colocaria? Olha Uma reformulação da Nucky, entendeu? E voltar ela pro competitivo E acho que tirar uma Um infernozinha Tirar uma Cubblestone Todo mundo tá enjoado de Cubblestone já, gente Tirar uma Cubblestone, será? Cara, eu acho que assim A Valve fez muito Ela fez muito Muitas mudanças, né? Mexeu bastante no mapa Pra poder se transformar Eu acho que a Valve não vai querer tirar Cubblestone E a Inferno O problema dela é que ela é um É um mapa É muito desculpa tirar o Inferno, né? Pois é Tipo, o Dust2 eles não vão poder tirar, tá ligado? O Inferno, eu acho Eu julgo que o Inferno realmente seria um mapa Que seria possível da gente fazer Uma alteração De alguma coisa, né? Porque o Bonsite A Ele é muito roubado Muito aberto Difícil pros teores centrais O Bonsite B é tudo fechado É mais difícil ainda É um mapa Que Prefiro no ponto A Inferno do ponto 6 Era mais ampla Mais aberta No corredor, por exemplo Acho que Esse Inferno CSGO Valoriza muito os CTs, cara Apesar de que a gente não tem visto bons resultados assim O que eu não gosto da Cubblestone É que A maioria das partidas É sempre B Entendeu? Roda, roda, roda no mapa E termina na B Entendeu? Eu acho que Precisava modificar ela um pouco Enquanto pensam na modificação Reformula a NUC E volta ela pro competitivo É, a NUC tá sendo reformulada Isso já Já é evidente Eles já estão reformulando a NUC Então é questão de tempo pra ver Quando que A Valve coloca ela de volta No No cenário E quando que ela quer colocar nos campeonatos Vamos ver Veremos isso Quem sabe Em vez deles tirarem Um mapa Eles adicionarem mais dois mapas E mudar o sistema de vetos Botar Até nove mapas Acho que É Eu acho que é complicado Porque as equipes Elas precisariam muito Já é difícil Sete mapas Você ter treinado Mas Eu acho que seria interessante Manter sete mapas Mas rotacionando eles Eu sou defensor Daquele negócio A cada dois majors A gente coloca sete mapas diferentes Vai fazendo uma rotação É Tipo Mas deixa especificado Que vai fazer rotação De cada Tanto e tanto tempo E aí vai colocando um mapa Tirando outro E não sei o que Acho que vai ficar Ia ficar mais legal Mais dinâmico Assim dessa forma Por exemplo A gente tá falando aqui Dos mapas e tal Tô falando de De ficar mais dinâmico Porque Esse confronto Do Titan com o Luminosity Acabou de sair os vetos E não foi nada dinâmico Foi a mesma coisa de ontem Eles Simplesmente repetiram A Luminosity Game Começou vetando o trem O Titan devolveu Com o Ban de Mirage Mesma coisa que ontem E a Luminosity Escureu o Cache Pra início de conversa Cable por Titan E Inferno Pra definição A única diferença Foi o último mapa Que nem as duas equipes Podem escolher Ontem foi aleatório Dash 2 E hoje aleatório Inferno Ontem não foi necessário Será que vai precisar Dela de hoje Ou show Pode ser que sim Porque a Luminosity Ela vem com o psicológico Um pouco mais abalado Pra essa partida Perderam Daquela forma Ali pro Mouse Sports E a Titan Ela vem com Com humor mais alto Acabaram de ganhar Da Navi E continuaram Na competição Então às vezes Essa competição Pode acabar Indo pro terceiro mapa E quem que você acha Que te se dá melhor Por os mapas Serem o mesmo de ontem Eu acho que a Luminosity Assim Do lado do TR Ela vai dar um pouquinho melhor Ela vai sair melhor Por causa que é uma equipe Mais estratégica Pensa um pouco mais Por mais que eu seja Contra Esses Áudios Que eles acabam entrando Faltando 30 segundos A equipe da Titan Às vezes parece Meio impaciente Quando tá jogando De CT Isso favorece um pouco Os pick-offs Da Luminosity Teu microfone Deu aumentado Não sei se foi Não sei É um mistério Tá Mudando um pouquinho Às vezes é o jeito Que eu falo Sei lá Pode ser Mas pra responder Minha própria pergunta Eu acho que o Titan Ganha muito Com essa revanche Dos mesmos mapas Porque Quando uma equipe Vence Ela dá muito menos valor Pra assistir o jogo Pra analisar o jogo Porque quando ela perde Quando ela perde Ela olha Putz eu fiz isso Errado Isso errado Tem que consertar E tal Já conversa todo mundo O time Pra se encaixar Na próxima vez Enquanto quando a equipe Que vence Muitas vezes Não tem tanta coisa Pra consertar E agora A equipe que perdeu Já pode explorar Uma coisa A mais que eles viram Do adversário Coisa assim Então na minha opinião Por ter repetido Os mesmos mapas O Titan Tem uma vantagem Aqui nesse confronto Já tiveram um tempo Todo mundo De assistir essas demos Tiveram E inclusive Hoje foi um intervalo Bem grande Eu não sei Se tem espaço Pra eles poderem fazer Deve ter algum computador Pra eles ficarem aquecidos Pra ficarem jogando De vez em quando Imagino que deve ter Alguma coisa assim E pra assistir demo No caso Acredito que eles Devem ter Acompanhado Porque o jogo Foi hoje Da LG Contra o Mausport O jogo foi hoje Do Titan Contra o Nave Mas teve Um confronto MD3 No meio dele Então teve bastante tempo Pra eles almoçarem E discutirem E discutirem sobre tudo Bom Vamos esperando aqui Pro início da partida Já estamos no servidor Com Outros Tem seis Na equipe de terror Dos dez jogadores Têm um servidor Faltam só três jogadores Do Titan Confirmar Pra começar Esse confronto O Luminosa Já tá inteira De prontidão O Boltz e o Steel Estão do lado errado Mas tudo bem Eles estão estudando O adversário Estão estudando O adversário Ali O Boltz e o Steel Lembrei uma coisa Que voltando Aquele tópico Da rotação Dos mapas Você até comentou Que acaba que Confrontos Se repetem Muito Os mapas É por isso Que eu acho Que às vezes Seria bom Dois mapas a mais Para evitar Que os confrontos Sejam iguais Fiquem repetitivos Até pra quem Tá assistindo A competição É Eu acho que sim Se mudar também O veto Acho que Obrigatoriamente Teria um veto a mais E aí Uma equipe Não precisa de treinar Não precisa de treinar Os nove mapas Pode fazer igual O Nave Por exemplo Que No César 1.6 Não jogava Nuk E vê que tava sempre Nuk 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 Era o Nave Que não jogava Nuk? É No 0.6 Era o Nave Nave não jogava Nuk E vê que tava sempre E jogava os outros mapas Eu lembro daquela LGX Ano passado Que você comentou Nossa O Nave escolheu Nuk Não sei o que É Absurdo Pra mim Era uma surpresa Aquilo Mas Enfim Com mudança de lineup Eles acabaram começando A gostar um pouco mais Do mapa Mas Eu acho que eles Não tão muito tristes Que eles só da rotação Não Diferente do Ninjas Pijamas Virtus Pro Por exemplo São equipes muito fortes Nesse mapa Continua esperando Aqui Os maiores problemas Da Nuk No CSGO É a falta de varados Que no 0.6 Por mais que a Nuk Era muito favorável Pro CT Se você varasse bem Você tirava uma vantagem No início do round Né vida E no CSGO Não existe varado Então Isso dificultou Mais ainda A vida E o pior Que até existia Um varado Ou outro E eles diminuíram Ainda mais Com uma atualização Então Piorou ainda mais A situação dos terroristas De jogar No mapa E outra coisa Além de o varado Ser reduzido O som do CSGO Ele já É pior Do que o CS.6 CS.6 Você escutava O cara Você sabia Mais ou menos De onde ele estava Sabia se ele estava Em cima Se ele estava Embaixo de você Se ele estava Você conseguia escutar Isso muito bem No CSGO Já um pouco mais confusas Os sons E aí o varado Funcionava muito bem No ponto 6 Que você escutava O cara estava E pá Tirava e matava Ou pelo menos Tentava Era uma maravilha Assistir o Noff E jogar na Nucky Era o rei da Nucky Nos varados Era o rei da Nucky Era bacana De ver mesmo Eu me lembro De assistir muito Stream do Fallen E eu via ele também Fazendo uns varados Nada a ver Tipo O cara O que ele está fazendo Ali Tirando Na esquina Da parede E matava o cara Lá no outro lado Do mapa Era uma doideira Aquele mapa de papel Era algo Completamente Sem lógica Mas era alguma coisa Que deixava o jogo Mais dinâmico Deixava o jogo Mais divertido O pessoal ainda Não se acostumou Com o microfone Deixa eu Tá muito alto ainda? Eu baixei bastante o som Era pra estar Normal pra ele Deixa eu mexer Aqui Tem que pegar um crack 7.1 Pronto Agora deve estar melhor Vamos ver Vamos ver se o pessoal Já vai gostar um pouquinho Mais do microfone Agora E galera Lembrando pra vocês Que durante esse jogo Durante esse campeonato Tá rolando promoção Na loja da GA Na store.gamesacademy.com.br Vocês encontram O Razer Deathator E o Razer Black Widow Tanto o mouse Quanto o teclado Em promoção Então dá uma olhadinha Lá na loja Se você tiver interesse Em algum outro produto Diferente daqueles Que estão na loja Você pode Se você quiser Seja na loja Mas não esteja com desconto Você pode utilizar O código GABIDA Pra ter desconto Em qualquer um dos produtos Ali Exceto pelo clube E pelos produtos Com desconto Quem é membro do clube Ele tem 10% Em qualquer produto Menos os produtos Que já estão em promoção É membro do clube Pessoal que é membro do clube Tem um pouquinho Mais de vantagem Do que O resto Dos plebeus Como dizem os caras Você quer colocar o mouse novo E não sei o que E tal Mas se você for membro do clube Você paga ali Os R$29,90 Pra ser membro do clube O desconto Que você comprar o mouse Você já pagou o clube Né Bida Exatamente Vale a pena Até fica mais barato Fica até mais barato Acho que se você comprar O clube E o mouse É Mas fica É R$3 R$3 é 10% Do custo do clube Pô Tá valendo já Deixa eu comprar Um Black Widow Ainda hein Bida Ô louco Aí Aí né Aí pode até Dar uma Uma faquinha Pro Bida No CSGO Que ainda Fica com desconto Ainda fica Mais barato Mas aí Parece que agora O microfone Tá melhor O pessoal Tá Agradecendo Aqui a alteração A alteração A gente espera Aqui no início Da partida Tô ansioso Pra lá Começar esse jogo Logo Mas eu tô Um pouco Apreensivo Que depois do início Do jogo Hoje Que a Luminosa A gente meteu 10x1 No mouse A gente teve Aquele gostinho De ver o 7x1 Acontecendo Do nosso lado Dessa vez Nós fazendo 7 E os alemães Sofrendo 1 Os alemães fazendo 1 Só Mas Depois disso Os alemães fizeram A gente engoliu Toda essa Essa glória Que a gente teve Jogaram tudo Garganta baixa E destruíram A LG Nos dois mapas Vamos ver Como é que vai ser Contra os franceses Os franceses vão ter É o gol bibi Né vida É o gol bibi Os caras Que a gente reclama Mais na transmissão São os caras Que destroem As equipes brasileiras É impressionante Eu posso falar Bem pra caramba De todo mundo Acho que só o guarda Que foi um caso a parte Mas eu falo Eu falo mal do gobi Eu falo mal do cutler Eu falo mal não sei o que E aí esses caras Vão lá e brilham Por exemplo Nesse jogo Que tem o existence Se o existence Sair matando nesse jogo Aí meu filho Né Aí eu aposento Mas vamos nessa Vamos nessa Que o jogo tá valendo Galera Titan contra o Luminosity Gaming Torneio da Cevo E o Titan tá jogando De CT aqui Então acho que realmente Inverteu aqui As ordens Ontem Quem escolhia o mapa Escolhia também o lado A gente tava conversando Sobre isso E tava sendo estranho Isso do segundo dia Eu tô alterando aqui O nome Aí em cima Aí agora sim Agora sim Enquanto já foi No meio da smoke É Eu tava Eu não botei a lateral Dos jogadores Tava tentando arrumar A overlay Agora tá certinho A overlay Só que olha só O Kodzeira vai marcando Lindo Hs no cima do Smith Vai levar também o Scree Olha o Kodzeira Fazendo milagre O terceiro Hs pro centro do existence O RPK e o Shox Agora vão vindo O Shox que acertou Que ele Hs no meio da smoke Enquanto o existence Não tá entendendo o que aconteceu E o Shox Vai ser derrubado O A0 Luminosity Com essa jogadaça Do Kodzeira Sai na frente do confronto Quando eu vi o jogador Eu fico voando Pelo mapa Como eu já te falei Quando eu vi o jogador Marotado ali No tóxico da B Pelo menos Deve ser o Steel O Steel que anda sujo Desse jeito Mas não Foi o Kodzeira A gente jogou muito bem 3 Hs ali Lindo Quebrou o back total Da Titan Jogou demais Aí acabou Aí acabou com o jogo Da posição que ele tava Ele deu um passinho pro lado Tirou uma cabeça Deu um passinho pro outro Tirou a outra Deu um 360 no scope Da MLG Com a sua Block no burst fire Depois E aí Luminosity confirma O serviço Toma essa na cara Olha o que eu falei O existence matou Matou o Steel E olha o perigo O Titan tá com 4 jogadores Desse bomb site Exatamente onde tem O jogador do Luminosity Que deve trabalhar O filho vai ficando muito cego Tá com 5 de vida por aqui Ele sobrevive Pra contar a história Mas não tá nada bacana Esse é onde não Boa HE Boa HE Mas ele não consegue Fazer muita coisa E os jogadores da Luminosity Estão ainda querendo Trabalhar nesse bomb Mas olha só Já tem 5 Os 5 jogadores do Titan Estão aqui Um deles no pezinho É o Screen Segundo e segundo soltando Luminosity vai insistir Vai tentar entrar O Coldzera levou o primeiro Mas agora vai vir o Screen Acabou caindo também Dentro do Bob E tá o RPK Com os 4 de vida Se mexendo Toma o tiro Foi finalizado Quanto choque Se consegue levar o Coldzera Por trás Ficam agora 3 lutadores Existence tentando Mais um kill de desertivo Faz bastante dano Ali no jogador Da equipe da Luminosity O Feira que vai dando a volta Aqui nas costas Conseguiu levar mais um E vai conseguindo vencer O round de LG É só o Existence que dá O Sercado levou o primeiro Vai vir as costas dele O Feira Com 5 de HP Garantiu O ponto para a LG 2x0 para a equipe brasileira Mas que sufoco É mas É uma coisa que eu venho reparando Né Bida Como tá delicioso De ver a galera jogando de Eagle Puta que Eu tinha comentado até uma vez Um tempo atrás com você Quando a Eagle ainda tava nerfada Que seria maravilhoso Voltar a ver a Eagle Sendo usada assim Né É uma arma assim Que muda rounds Né Bida É e não precisava nem Mudar a Eagle Né Eles só mudaram a hitbox Eu acho Que foi a única atualização Que mudou Eles deixaram as hitbox Funcionando E de repente Desert Eagle Começou a funcionar Inclusive eu até comentei Sobre isso Não sei se você chegou A escutar Mas durante o Major Durante Dreamhack Aconteceram mais kills Desert Eagle Durante o campeonato Do que o de Gok Por exemplo Que é uma estatística É muito louca Né Porque Gok é a arma inicial Dos terroristas A gente imagina que Todo jogo é refeituado Dos frags de Gok E Desert Eagle Conseguiu mais Durante o jogo O que eu tô acontecendo De retar A gente falou sobre o estilo Tá ratinho Você comentou sobre o estilo Tá ratinho Nesses últimos jogos Mas quem foi o ratinho Agora foi o Cold Já chegou por ali Quanto o Shox Tá marotado No vamos sitear Tentando marotar Aqui a passagem dos jogadores LG O Bolt se prepara Marotou Mas olha o Shox Onde que tá Já se encaminhou Perto da Smoke Tá sentadinho Por ali por dentro Passou a equipe da LG O Steel conseguiu trocar De posição Mas o Shox Agora tá em posição De acabar com esse round Mas o palácio 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 Acho que ninguém Da Luminosity Queria olhar Mas ele levou Mais um jogador Olha o perigo Que o Shox Vai fazendo Aqui Olha mais um HS Dele Mas sim O Cold Consegue consertar Aqui a parada toda Enquanto a RPK Procura tirar Outro colete E o Cold Alcança O quarto kill Dele Por enquanto 3 a 0 Luminosity Ganho Aquele Smoke Não foi da LG Foi? A Smoke De dentro do Bomb Acredito que sim Acredito que sim O menino tá sujo O menino Shox Hoje É O Shox Tava abusado Ontem Ele que tá dando As causas Agora do Titan No lugar Do existence E o Titan Tá sentando Cuidado Perdendo muita arma Pra Echo A economia deles Tá fraca Por causa disso Apesar de ter ganhado 3 rounds Crucial Vencesse agora É E o Fernão Começa abrindo bem Né Quem diria Né Screen Dando o pezinho Pra Smith E deu certo Conseguiu a eliminação O Antexista Está dentro do Duto A Molotov Não caiu aqui direito Ele continua na posição Ela não forçou Voltar na mira do Fallen Fallen tá marcando O lado de trás da WP Vai esperar Aparecer o RPK O RPK até agora Não avançou Vai estreifando Mas tem um companheiro dele Ali dentro do Duto Agora existe Gastro e Smoke Ele fica avançado Por dentro daquela região Enquanto o Shox Tá aqui na frente Ele deve pedir uma flash Pra querer avançar Pegar a informação Enquanto o Luminosity Vai querer fazer Uma entrada nesse bom site O Shox nem flash Vai precisar Vai entrando na mira Enquanto o Fallen por trás Mas que foi pego de surpresa O Boltz trouxe de volta Logo depois O Boltz estava escondido Pra não ficar cego De uma bang E acabou não dando muito certo Ele vai gastar agora Sua Smoke Pra ser passagem do Bomb Enquanto o Smith Estaria escondido Tá ele O Screen Esse Bomb ainda O Screen já levou o primeiro Acabou sendo atropelado Agora é a vez Do Smith trabalhar Mas ele vai pirando muito Ele levou de trás Ele não consegue finalizar O Steel Laga Tá aqui na frente O Steel vai tentar Sair da Smoke Mas acabou se enrolando É ponto do Titan Sai o primeiro ponto Da equipe francesa É Agora situação meio ruim Pelo Numinosity Vamos ver se eles vão forçar aí Geralmente o Fallen gosta De fazer uns pistoletes Nesse tipo de round Vamos forçar Eu não gosto não Bida É só o Cold que comprou Menos mal Ele tinha dinheiro Pra fazer isso Tem até mais grana Que a maioria do seu time A maioria não O time inteiro Ele comprou a K Com o Lhante 2 E tem mais dinheiro Que o time inteiro Vai vir aqui nesse meio Tentar surpreender os jogadores Quanto choque Tá avançando Encontrou o Steel Já levou o primeiro O Coldzera já cravou Agora a mínima Mas o Shox vai querendo Caçar os outros jogadores Vai apertar o terceiro O jogador da LG Agora se for recuar O Coldzera Tá ali pra acabar com ele Mas quem sabe Seria interessante Que ele não recuasse Porque o Toscreen Vai aparecer de um lado O Shox do outro Levou o primeiro O Coldzera Vai levar o segundo Boas eliminações Enquanto o Contro Existe Lá no meio Tá exposto De um jogador Pode derrubar mais um O Coldzera Não consegue essa eliminação Que seria tão importante Pra LG Enquanto o Existe Faz uma flecha Dá a cara com elas Escapa Da área de Avanço do jogador Procura um varado Ali perto do Da subida Da B Procura O jogador Tá dentro do duto Não encontra ninguém Por ali 50 segundos soltando Agora o Boas De famas As mãos O Coldz Tem aquela cara Que ele comprou No início do round Enquanto a Orlando Está o Smith Avançou Todo bom site A Tá chegando As costas do jogador Se demorar um pouquinho Ele vai alcançar Mas o Existe Vai ser atacado Antes disso Tá chegando o Boas E o Coldzera Estão subindo aqui a rampa O Existe Deu uma olhadinha Lá pra trás Não viu ninguém E pode ser pego de surpresa Vai correr agora Em direção à base Vai entrar o Coldzera Mas ele não entrou Olhando pra lá O Smoke O Smoke O Boas faz uma Smoke Pra fazer passagem Vai passar pulando Voltou pra enfrentar o Existe E acabou não dando certo Foi derrubado Ponto Foi do Titan E a Luminosity Gaming É Ficou no quase Detalho que o Fer Gastou todo o dinheiro Não tinha percebido Que ele tinha comprado tudo O resto do time Tinha um dinheiro a mais ainda Se não me engano Ele comprou P250 Colette 2 É Ele não tinha dinheiro Pra fazer isso não E aqui pra mim O Existe Está com Um bonequinho TR Vida Dá aquele recorde Dá aquele recorde Stop No console Que Eu falando nisso O RDP pediu pra gravar Esse jogo Eu esqueci Aproveita e já dá um recorde E nem dá um stop Grava essa demo aí Que o RDP vai precisar Depois de fazer os highlights O editor da Games Academy Todos esses highlights Vão sair no youtube.com Barra Games Academy TV Mas tem também os highlights No YouTube No Play TV Também Vocês podem encontrar Que eu mesmo coloco Olha só a passagem Agora na entrada Do bom site A equipe da LG Passou o Feiros Quinto aqui avançado Vai encontrar O Espírito de lado Levou também o Fale Vai ganhando o round já Nossa Toma na cara Olha outro aqui O Coldz Ligou aqui o modo hard Pra esse confronto Contra o Titan Encontrou um 4x4 Mas é morto logo depois O Boots vai em busca Desse 4x4 Ele pode tentar plantar ela também Pra garantir uma graninha Pra sua equipe Vai enfrentar o RPK Ele por trás Enfrentar a Resistance Ele não sabia O posicionamento Exatamente dos jogadores Tentou encontrar E acabou se dando mal 3x3 Ponto do Titan Mais uma vez Mas lembrando que O Prager só venceu Um ponto Jogando contra o armado Da equipe da LG A LG perdeu Aquele armado Deve fazer 2x Como se tivesse perdido o pistol Uma coisa que tá sendo Muito legal de se ver É como o Coldz Tá crescendo muito na lã Né vida O moleque tá jogando demais Em eventos presenciais Tá botando a backpack E carregando o time inteiro Ele vai entrando aqui no meio Já pela frente Vai tentar passar A passagem Conseguiu escapar do Shox Quebra o Duto ali Esperando o Exist Aparecer Olha umas flechas Exist Tá escondido ali Marotado E vai aparecer Agora consegue atropelar Já o Coldz Fale também Fica exposto Foi derrubado pelo Shox Equipe do Titan Dominando esse meio Aqui é um pouco atrasado Vai dando muito certo Pra eles O Fer também Vai ser castigado Agora o Steel Tentava marotar a linha B Não deu muito certo E o Boltz Sozinho Contra 5 jogadores Né O Ren Conseguiu um desse no Major Conseguiu um desse no Major Vamos ver se o Boltz consegue repetir Pegou o primeiro jogador Aqui o Existence 58 segundos Sendo cercado de Boltz Tá com pouca vida o Shox ali por cima O Boltz vai encontrar com ele O Shox já não tá mais a cara Olha só Não tem Tem dois vindo pelas cordas Não tem ninguém Marcando ali Passagem da B Porque o RPK Tá tão recuado ali Ele tá marcando Só a passagem Pra dentro do Bombz mesmo Mas o Boltz pode passar pulando E ele escapar Olha o RPK Trocando de posição Agora O Boltz tem oportunidade Mas ele não sabe disso Vai aparecer agora O RPK também não viu O Boltz tem o Bombz livre Pra ele Ainda não vai plantar Pô, como é que esse Bombz tá livre Quem que deixa o Bombz livre Assim pra mim Num round desse 1x4 É o Titan Boltz vai plantar 5x4 escondida Já escutou o RPK Começa a acelerar o passo O Boltz vai dar a cara Efectar ele primeiro Já levou o primeiro Tem uma smoke O Boltz vai tirar A visão do cara da base E se esconde aqui por trás O Shox vai subindo O screen também Chegando aqui Nossa Screen do céu Tira a cabeça do Boltz Vira o jogo Titan 4x3 Pro francês É, pelo menos agora Com esse Plunge da C4 Eles vão poder fazer Mais um armado Né vida Vão ganhar ali 3.400 Mais 800 da C4 Dá pra vir armado Aí Então vai ter uma WP Mas se quiser Continuar tentando Só as AKs Aí O que eu não gostei Desse round da LG É que domínio meio Bem fraquinho Né vida Sem os Smokes Ali Tentaram passar Tudo na mira Só uma Bang No meio da Smoke Do jogador da Titan É Muito fraco Uma equipe da LG Que não mostrou Esse tipo de domínio Meio nos jogos passados Que era Tava muito mais consistente E agora Tá deixando a desejar Olha o Skrieg de novo Ali pela frente Tentando malotar um avanço Enquanto vai rolar um pezinho O Shox já tá aqui por cima Ele vai avançar Vai constar de costas Ali o Fallen Fallen que acabou escapando Mas Ele quase que levou O companheiro junto O Shox deixou o Skrieg Com 6 de vida por ali Enquanto o Coldzera Chegou finalizado Que atuou agora O Exist Se já dar o P Só consegue levar o primeiro Quebra o Duto nas costas Ele jogou no CT Vai tentando trocar tiro ali A LG Quanto a RTK Chega pelas costas O Bolotov no meio do caminho Vai enfrentar o jogador Que o Fer Passa lá do outro lado do mapa Mas Ele tava lá no bom sitear Ele tava brincando Com a portinha ainda E agora ele Contra 3 Pra Luminosity Nada vai dando certo Pra LG Agora jogando de terrorista Smith se deu a cara Na hora certa Ele que tinha 100% de vida ainda Consegue a eliminação Tá dando pra perceber A confiança da Titan aí Depois de vir Dessa vitória Em cima da Navi Né vida E O abalo emocional Por parte da Luminosity Visível no round Que eles sentaram Aquele domínio Meio fracassado Não são de fazer isso A equipe da LG É uma equipe Muito mais Que pensa muito mais A gente realizar As táticas Não sei Tomara que esse pause Sirva pro Fallen colocar o time Em ordem E melhorar esses resultados É E detalhe pra esse pause É cedo né Eles tomaram 5 rounds Do title A gente conversou Sobre isso No jogo passado Eu e o BCZ Quando transmitimos A LG Jogando contra O Mousesports Eles tinham Tinha oportunidade De ter pausado Muito mais cedo O jogo Não fizeram O uso disso Dessa vez O Fallen Não ficou com medo De gastar O seu time out Só tem direito A um time out Acho que São um ou dois Time out por partida Talvez seja um Por cada metade Ou seja um geral Não teve medo De gastar o time out Que o Fallen Pra poder se acertar Aqui com o seu time E alinhar Só para as próximas jogadas Pessoal Estão acompanhando A Cevo Essa aqui É a fase de grupos É o último jogo Do grupo B Que é o grupo Do Titan E Luminosity Era o grupo Do Nave Que já foi derrubado E era o grupo Do Mousesports Que já está Na semifinal Então Mousesports Enfrenta O vencedor Do jogo Que vai acontecer Daqui a pouquinho Que é entre Team Dignitas E Conquest Então Nós já sabemos Duas equipes Que abandonaram A competição No caso O Team Liquid E o Natus Insure Acabaram ficando Os dois Em última colocação Cada um com 2.500 dólares Apenas E quem é Do Titan Luminosity Garante só 5.000 dólares Enquanto Quem está na semifinal Já garante 10.000 Quem chega na final Garante 20.000 E o campeão Ganha 40.000 dólares São 100.000 dólares Aqui distribuídos Entre Oito equipes Para essa competição Três minutos Faltando ali Para um time out Que o Fallen pediu O que você espera A LG voltar Desse pause Com Uma movimentação Mais rápida Tentar alguns rushes Ou com domínio De mapa Mais expressivo Acho que ele vai Querer dominar O mapa Em vez de uma Entrada rápida De rush O que você acha? Nesse round Como eles estão É Nesse round Que eles não tem arma Nada Eles podem tentar Fazer uma coisa Mais rápida Surpreender os jogadores Com várias Smokes Dá para fazer Entrada Em qualquer um Dos bombes Mas eles não estão Rápidos Não Estão lentos Rolou um pezinho Ali no meio Para o Fallen Marcar Já resolveu sair Dali Acho que foi o Kodzeira Que ficou no pezinho O Fallen Deu para ele Então tu prepara Uma flecha Que o Scream Vai bangar Para o Shox Da cara Só pedindo A hora certa E foi Foi a bang Feira muito cego Vai o Shox Por cima dele Consegue a defesa Do primeiro jogador O Fallen Tenta chegar Aqui o Shox Buscar o jogador Na fuga Se ele consegue O flash do Shox Acabou se cegando Está preso Aqui na frente ainda O Kodzeira Já está chegando Aqui por perto Rolou uma outra Flash lá do Scream E aí O Shox Continua E o Shox Escaparam Vai vir o Kodzeira Aqui O Shox Virou de mais Uma outra Flash É a terceira Bang Combinada Com os companheiros E o Shox Vai aproveitando Muito bem dela Agora O Scream Caga em lado O Smith do outro Dia da Rupi O Steel Vai pegar Essa K47 Vai querer fugir Também Consegue escapar Da mira Do Smith Gravou a mira Esperando o erro De jogador Que o outro ponto Acelera Mas o Scream Estava ali Para dar cobertura E agora O Steel Vai tomar na cara Scream 3% de veste Até o momento É Gastaram ali Tec9 Colete 2 Se não me engano Né vida Para Fazer algo Que não funciona Direito Com esse tipo de arma Que é Ficar marcando Tentar domínio de mapa Podia ter tentado Algo mais rápido Um rush na B Tentar engolir o bomb Ali Plantar C4 Não sei É Acho que Nossa Está fazendo Algumas escolhas Erradas Aí Taticamente Que Pode custar Muito caro Esse Esse rush O rush B Funciona muito bem Olha só Avanço aqui Falando em rush B Agora quem fez o rush B Foi o Titan Mas o que eu queria falar Era da luminosa Jornal de passado Jogar uma smoke Na entrada do bomb Bangar E avançar Por dentro da smoke Mesmo Funciona muito forte Muito bem Quando você está Precisante de econômico Não tem muita coisa Para perder Mas É realmente Esse round Mais lento Que você falou Não é muito valioso Para ele Escuta o Bolt Se abriu a portinha De metal Chama a atenção Por ali Vai smocar Vai bangar também O screen Perde a visão Vai procurar a visão Aqui por cima Da escada Mas até agora Não vai ter Ninguém Para ele enfrentar Existe dentro Do duto Pode fazer A defesa Do bom site B Rotacionar rapidamente Para A Caso for necessário Ele inclusive Já saiu De dentro do duto Para o meio E o Titan Está Conseguindo ler Mais uma vez O que está fazendo A luminosa Já está com Os três jogadores Aqui próximos Para trabalhar Nesse bombe O Smith De AWP Vai tentar pescar Vai encontrar O Fer Será Gravou na direita O Fer Agora entregou O Fláton Que ele estava Na esquerda Procura o tiro O Smith Não teve Sucesso Nenhum Dos dois disparos Enquanto vai ser Atropelado agora O bomb site Já chegando Existe Por aqui Então os três Jogadores do Titan Voltar aqui Na defesa Quanto o Bolt Desprocura O varado Acaba dando Pum Óbvio só O Steel pegou o kill De AWP Contra o screen Tentando salvar Ele leva dois Três jogadores Do screen Mas o Coldzera Sobrevive Bel estrago Do screen Mas é ponto Dos brasileiros Finalmente Deu certo A estratégia deles Qual foi a estratégia dele Show? Foi meio que uma bagunça Tentar pegar o kill Não entendi muito direito Mas o que eu reparei Muito bem Foi o screen Ele tomou a molotov Ali no fundo do bomb Ele esperou um pouco Para sair dela E nisso Fez com que os jogadores Reachassem Que não tivesse Ninguém ali E aí Resultou em três kills Do screen Que quase acaba Com o out É isso aí Toro de um set É muito diferente Agora seis A quatro Por Titan Quando tu fala Em pesca Aqui o jogador Avançando Pela partida de metal E grande parte Da vitória Na noite passada Da Luminati Foi que eles conseguiram Vencer Impedir o avanço Do Titan Contra o ferro Ele está escutando Essa movimentação Os jogadores Estão fazendo um pezinho Ali para cima Vai tentar fugir O screen O ferro já está em posição Que preferiria Contra ele Essa é o Otov Veio cabelada Por aqui Mas a Luminati O screen passou Que nem um louco Aqui conseguiu escapar Da charombinha O Bolt desconceia A transição Para cima dele Mas tem que Ficar preocupado O Felipe em cima Não olhou Não olhou a charomba Né Normalmente quando o cara Olha os chocos Caindo na cara do Bolt Levou o segundo Caba caindo aqui Tô falando Tentando acelerar o passo O RPK estava posicionado O Luminati está insistindo Muito nesse Bom site A Agora percebeu Que o bom site A B Deve estar livre O Steel entrou lá Com faca na mão Mas eles estão insistindo Muito no bom site A Mas parece que dessa vez Vai dar certo Porque o Steel já consegue Agora o domínio do mapa O Corduzera Molotov Vai poder plantar C4 aberto Onde ele quiser Não plantando tão aberto assim Enquanto o Steel está avançado Se der uma moradinha Pode pescar ele Rola uma bang Não aparece ali o Steel com essa Existe a gente por cima Procura o jogador aqui por cima O Corduzera deu a cara Já mostrou o fato dele Estar dentro do Bomb Tem uma smoke na base Enquanto isso Está dando a volta nele O Steel não chegou A gente tomou no pé Já o Corduzera Conseguiu levar o primeiro Mesmo assim Enquanto o Steel Lega Aparece por cima E garante Já o round da Luminati É 6x5 Depois do Pause E a LG vai se acertando É Eu tenho que comentar Depois de 3 Majors Já A Luminati Ainda não aprendeu A olhar para os cantos Até hoje Cometendo esse erro Vai entrar no Bomb E não olha para tudo Quanto é canto Não vai entrando no AX Não Eu acho que já não tem Ninguém mais Não gente Verifica o Bomb Olha os cantos Quase que Aí o round vai se embora Por causa disso É Mas é que O show O Titan está colocando Tanta gente no Bomb Que a Luminati Não espera Que ter tanta gente Presente Deve ser mais isso Do que Antes de que você Mata um Mata dois Bom sitear O Bomb está livre Mas No caso do Titan Tem 4 Ali por dentro Então fica difícil De você prever Mas tem que começar A pensar igual O matchmaker Agora talvez Você está numa partida Jogando contra um time Que ele está movimentando Fazendo avanços Toda hora Em cada canto Do mapa Com movimentação Muito rápida Você tem que começar A pensar nisso Por que não O cara já vai ter 4 nega aqui Dentro do Bomb Sendo que eles estão Jogando tão rápido Assim Melhor ser precavido Com certeza E olha de novo Telegrafando Aqui O Titan já está Imaginando que a entrada Agora vai ser para B Eles estão com uma leitura Excepcional Não sei se é um choque Isso que está passando Essas leituras Porque ele que agora É o capitão do time Ou se é o Existence Que está fazendo Um bom trabalho De ler O capitão da LG Olha o screen Está indo a smoke Leva dois jogadores Enquanto o Existence Ele é elemento surpresa Ainda Jogos não sabem disso Olha o que o show Falou Ele entrar de lado Mas o Feira Escapou dos tiros dele E acabou Se salvando A luminosity Agora Acho que Com a base Esbocada Não tem por que O Feira Entrar de costas Para o Bomb Isso aí Realmente vacilo gigantesco Não tem desculpa Mas se a gente pega o screen Olha os cantos Entendeu Aí agora O que é o resultado disso É o Bolt Tem que fazer uma Galil Se perder agora Pode entrar numa situação Meio ruim Economicamente Tomar cuidado Olha o pezinho O Titan Tentando fazer o pezinho Ele por cima O Feira Conseguiu impedir Que isso acontecesse E aí Aqui o Luminosity Consegue um pouquinho De Impede o domínio De mapa do Titan Com essa Jogada Contestiu Estão marcando Lá por fora Da B Esperando os jogadores avançarem O Fallen e o Feira O Coldzera preocupados Com o avanço ainda Ali por cima Mas não tem ninguém Marcando o meio É só o que eu ia falar O Coldzera tem que dar uma nadinha De vez em quando Dar uma conferida Dar aquele checks Enquanto o Feira Continuando para cima Mas já tem o Coldzera Marcando aquela posição Agora vai em busca Da C4 O Feira O Fallen Vai querer pescar Já da WP Que esse bombe 7A Travou ali no fundo Bombe Flash na cara dele Lá vem o Shox O Fallen E esse sobrevivente O Feira levou O Feira levou O companheiro O Bolts Conseguiu trazer de volta O round Pescando O Shox No recuo Mas É Opa Vai se queimando aqui O screen É bom para a Luminosity Esse 4 contra 4 Deixa aqui o bom 7 dos itens Mais enfraquecido Lá no meio Caiu Vai entrando Por ali por cima Molotov do Coldzera Mas com 20 segundos A Luminosity Resolveu trocar De ideia Vai para o outro lado Do mapa O Titan vai caindo nisso Vai caindo dessa vez No fake O Bolts Não olhou aqui No fundo do bombe O Coldzera Passa na tela do RPK Esse 4 vai se plantar Mas com os últimos segundos O Feira planta ela É obrigado Para não estar escondido Para não ser surpreendido E não conseguir plantar a bomba Planta ela escondida De qualquer jeito E aí fica complicado Aqui o round Tem que segurar A passagem dentro do bombe O Coldzera Está marcando Vai vindo pelo Du Tem um Steel aqui Para ajudar ele E fake screen Nossa Caiu para cada um E a Luminosity Vira de novo o jogo Vira vira 7 a 6 Para a LG Agora esse posicionamento No after plant Da equipe da LG Não sei se foi proposital Mas muito bom Bida Cada um pegando um canto Cobrindo A passagem Que poderia surpreender Se o companheiro Em uma outra posição Impressionado LG não costuma ter After plant Tão bons assim não Uma triangulação Bacana Mas é que negócio Eles venceram Os confrontos individuais Olha os Shocks Avançando nesse meio Se fosse o Pasha Puxava a faca na mão E dava aquela lambidinha Nas costas Na nuca Do Shocks Mas o Steel Não é desses Ele é um cara Muito Muito bacana Muito legal Não quis Tirar o série do Shocks Mas quem sabe Na próxima Contra o Scream Tá aqui Desartigo Aqui por cima Rola uma smoke Do lado Vai rolar uma flash Da equipe da LG Não cegou o Scream Tá em posição aqui ainda Não é pra fazer um estrago Tem Desartigo Em jogadores do title Lá vem o Feio devagarzinho E vim devagarzinho Na Diggle Pode dar errado Lá vem aqui Até agora nada Conta o celular O RPK vai trocando tiro Agora o Feio Vai tentar enfrentar ele E tá de lado pro Scream Pegou o primeiro Não consegue levar Correzeira Já consegue eliminação Contra o Smith Tá por ali pelo bomb E vai rotacionando Existe É o HS E o Smith Primeiro Vai escapando o C4 Cai pro Fallen Tá vindo lá do meio Contra o Steel Não vai ficar trocando tiro Com o Smith Não tem porquê O Fallen contra o Steel Erra o Steel De LLP Mas a Molotov E os Steel Combinada com os tiros Já garantem O ponto Da LG Que termina Metade na frente Cara 8x6 Pra eles Muito boa A recuperação Depois daquele pause É A equipe da LG Percebeu ali Que o Titan Tava tentando Dominar o mapa Toda hora fazendo avançada Pegando algum pickoff LG parou Colocou a mira Esperou o Titan Fazer esse tipo de Jogadas novamente E jogou no erro deles Que a Titan não esperava Que a LG fosse Parar o domínio de mapa E cravar a mira Tentar dar um counter nisso Jogou muito bem A Luminosity Depois do pauta É A Luminosity Jogou muito mal De terrorista Nos seus jogos Anteriores de hoje Até agora Olha o avanço do Steel Cava sendo surpreendido Agora já garanto Que termina na frente Mas O Titan pode alcançar Um sétimo ponto ainda Algo que não seria Tão ruim pros franceses Já que eles não perderam Não venceram o Piston Então 8x6 pra eles Perdeu 8x7 Não é tão Não é o fim dos mundos Os franceses O Coldzera vai entrando Aqui no bonsite Vai se trifando Procurando jogador Não encontrou ninguém Smith está ali por cima Ainda vai ter Molotov Agora pra tirar o da posição E o Smith apareceu Levou o Boltz Consegue recorrer com sucesso também Conto o Fallen Tá de dar o pico Um de vida agora Tenta aqui Sobreviver Mas o Smith acerta O varado na cara dele E aí o Coldzera Sozinho Marotou o primeiro jogador Vai ver se enfrenta os outros O Chocs vem por baixo O Chocs vem por cima Levou de cima Mas o Chocs Tava ali na cola Pra trazer de volta Bem Muito bem round pro Titan Sétimo ponto Pra equipe Francesa Francesa barra belga E a equipe brasileira Termina na frente Mas Não termina Como gostaria Terminar com o nono ponto É Não gosto quando a LG Fica nessa situação 8x7 Dependendo de ganhar o pistol Pra abrir uma vantagem Ficar mais confortável LG não é das melhores Equipes do mundo Em round pistol Então a gente sempre fica Um pouquinho chateado Com esse tipo de resultado É, mas eu acho Que é até bom Que a Luminosity Não tá com uma vantagem Muito grande Porque a gente viu No jogo passado Que No jogo com vantagem grande O cara dorme E perde aquele confronto Agora tá perto Eles continuam ainda Muito espertos Brincadeiras à parte Claro que Isso não influencia Mas Vamos ver como Eles vão se sair De CT CT é um lado Que precisa mais de dinheiro Então eles precisam Manter a economia Montar uma economia bacana Vai ser bastante Trabalhoso Pra fazer isso Contra o Titan Que é uma equipe Um Um novo Vinguem o líder Então as táticas Estão diferentes Estão O Shox é um cara Mais agressivo Vamos ver como é Que vai ser E detalhe Uma entrevista Que o Shox deu ontem Que eu achei interessante Ontem não Foi hoje mesmo Depois do jogo contra o Nave Sobre ele ser o capitão do time Eu sei que tá nessa tela Ele falou que Ele assumiu A posição de capitão Mas é só temporária É só pro Exist Dar aquele descanso Por ele Revitalizar Algo que o Ninjas Pijamas Fez uma vez Uma vez não Várias vezes Tirando o Exist Capitão Colocando o Get Right Ou o Fif Laden Que ficou também O Exist O Exist É A Nip Entendi que existe Não Então eles estão fazendo Eu chamo ele de cheats Mano É mais fácil Tá ligado Cheats Não existe Rapaz Existe Existence Bem diferente aqui As mentes táticas Dos confrontos Quando a gente vai vendo aqui Estatísticas do confronto Entre luminosas e Titan Detalhe para aquele porcentagem De HS Do screen Que está Está estranho Acho que A estatística Desse Sistema Da Cevo É Dos tiros Que ele Não é só das pessoas Que ele matou Quantos foram no HS Foram quantos HS Que ele deu em tiros Que acertou o adversário Provavelmente Por isso que a porcentagem De HS Estava 26% Pro screen Mas na verdade Foi 75% Ele matou 12 pessoas 8 delas Foram HS Ele que voltou A ser o antigo estilo Do one tap Aquela balinha Para o balinha Algo que fez O nome dele Ser famoso No mundo do CSGO Mas era algo Que foi muito nerfado Com o passar do tempo A Valve Mexeu bastante No jogo Mas agora Com essa hitbox A gente volta A ter o CSGO Funcionando melhor E mudando um pouquinho De assunto Vida Você acha provável Uma dança Das cadeiras Ali No cenário europeu Depois desse Major E no final do ano Cara É o que estão dizendo Estão falando bastante Sobre isso Sobre o Ninja Pijamas Que já Estão com os dias Contados Falaram também Sobre o Fnatic De tirar o Pronax Eu acho Usar um Fnatic Nip Eu acho que Não sei Cara Acho que não faria sentido Porque o Pronax É um bom capitão Não sei se eles Colocaria alguém Do Nip Porque se fosse Botar alguém Do Nip O gatinho O gatinho Ele não é A função dele De capitão Não funciona Também O que eu vi Acho que foi No Reddit No gltv.org É que o Olof Mace Estava tendo problemas Com o Pronax Não tem assim Não sei E vambora Vambora Rolou um pezinho Triplo pro Titan Ali no meio Que não queria atropelar O Steel Tá estrifando Abriu ali Controu o screen Mas acabou Se dando pior Aqui os jogadores Do Titan Vão ficando Confortados nesse meio A LG Tá apostando Que seria Entrada pro Bom site B E tá certo Por enquanto Tem 3 jogadores Aqui LG Mas tá Uma posição Perigosa Os jogadores Podem Ou pode funcionar Muito Ou pode dar Muito errado Os jogadores Vão olhar ou não Rolou uma festa Tipo aí Rolou certo E deu 2 kills Aqui na frente Então já deu muito certo Pra equipe da LG O RPK agora Vai enfrentar o Feiro O Feiro tá tentando Trocar tiro com ele Vem nas costas Conseguiu Contra o RPK Olha só Conseguiu buscar mais um Vai encontrar o Coruzeira É mais um frag 3 HS Pro jogadores do Titan Passando pro Bombe O Bolt já tomou o HS Já tá com pouquíssima vida O Steel Entra na frente dele Pra fazer passagem Mas o Titan Conseguiu Converter um round 100% Aqui com os alessos Fantásticos Do RPK Enquanto o Bolt Tentou entrar no Bombe Não deu certo Esquim tira a cabeça dele fora E o Titan Vai garantir Esse oitavo ponto Eu não entendo A LG Ela tem essa mania Ela as vezes começa O pistol bem Igual foi agora E depois Caga tudo Tinha 3 caras ali Dentro do Bombe Sai da B Você prestou atenção Você viu Puf Só tinha 2 O cara tava recuado Na Baceteia preso Pro Rinsbo O Fê tava preso Ele não tinha Pra onde Pra onde fugir Ele tinha que matar Matar ou morrer Ele matou 2 Então tava de boa Agora os caras De dentro do Bombe Show O RPK Acabou com eles Com uma Com uma Com uma classe Cara Com um HS Pra cada um Não deu nem chance Da LG Ali o RPK RPK que a gente reclamava Bastante dele Na equipe do Titan Mas ele parece Que vai encaixando Com o Fallen Acabou se enrolando Todo O Chox Tava de lado Pra ele O Fallen Acabou se desesperando Atirando Precocemente E se dando Muito mal Enquanto o Coldzera Saiu da B Agora vai perceber Que os jogadores Já tão entrando No Bombe Site dele Molotovas afetuadas Pelo menos escapou Desse dano Aqui o Cold E o Boltz Que acerta o HS No Smith na passagem O Chox Vai tentar chegar Pra ele Por dentro do Bombe Também Consegue Alcançar a área De planta Contra o Steel Vai querer avançar Rolou uma flash Aqui pra entrada No Steel Pegou o primeiro Agora a flash Do Titan Vai dando certo Mas olha só Vai cair os jogadores Caiu nas costas Aqui do MPK Mais um E o Sprint Sozinho Agora um X Contra o Boltz O Boltz Acerta o HS E a Luminosity Vai alcançar O nono ponto Que round Cara Por que que não faz Isso todo round Por que que não joga Bonito assim Todo round Porque não é Porque o Rock Armada Ele já tem um backup Estranho Entendeu Torto Vai indo um por um Às vezes Aí no round Eco Ah não tem nada A perder Os caras entram Bonitão Pra retomar o Bombe Aprende Pega essa Dema LG Olha o jeito Que vocês fizeram Esse back E aplica ele Nos rounds armados Vai ser uma maravilha Um flash Um flash ali Excepcional Olha a entrada do Steel Foi tudo combinado Equipes do LG Realmente trabalhou Muitíssimo bem O Titan Que conseguiu O ponto AC4 Vai vir pro round Forçado Aqui com um AK Com 37 Dois jogadores Olha o avanço Do Fer Já foi freado Pelo HE Foi esperto De não ter continuado Tentando avançar Só tô perguntando Sobre O que que o Showtime Tá falando Não é o Showtime Não galera Não é o Showtime É o Show da GA Uma outra pessoa Muito diferente Do Showtime Muito Muito diferente Tipo 60kg de diferença Quanto fez Vai levando Aqui O Smith O Spring E olha só Vai garantir O Roger Luminosity É 10x8 Ponto da LG O Farin acabou caindo Mas O resto do time Deu conta do recado Foi mal o Showtime Só uma piadinha Cara Levar mal Não São bem Bem diferentes O Show É Global Elite O Showtime é Prata 1 Isso aí Opa Confundi Mas isso aí Olha agora O round do Titan É econômico deles Vai fazer uma passagem Olha os HS Pou Vida dos jogadores Foram pra metade Em 3 Mas não foi tão forte Pro Donchê Os HS O Fericotus vai segurar O primeiro na passagem Vai levando o segundo O Boltz também já pegou o dele E vai encontrar aqui Tá rolando uma suruba Ali na Charomba O Fericotus acabou caindo Olha só O Star O Firezinho Não existe esse screen ainda Tiram duas armas Mas o ponto É da Luminosity Game Alcança agora Não alcança famas Mas alcança agora No desse primeiro round Esse tipo de eco Que o Titan fez agora LG precisa tentar mais Por mais que os caras Não tenham chegado Nem a plantar Tiraram duas armas E quase mataram o Boltz ainda Se tirar três armas Já é algo muito bom No eco Você força As equipes Não terem um drop Sobrando ali Pra um dos companheiros Que morreu Entendeu? Tem que fazer mais isso Arriscar mais um pouquinho No round eco Olha aqui o Fallen Chegando nesse meio Avançado Tá aqui junto com o Endestil Fazer uma cobertura Na distância Já faz seu HE O Ferio tá aqui por cima O Shox tá na portinha de metal De costas Pra uma possível flash Acho que não Nem flash Só que o Shox tá fazendo Tá de castil Ah não Tá escutando Tá escutando a movimentação Quer saber onde é que tá O adversário dele Então vai entrando aqui O Smith pelo meio O Fallen consegue Surpreender ele No cantinho Tá preso Aqui por trás Agora o Fallen Vai pangar Ficar preocupado Com o cara de cima E passou olhando pra cima Enquanto ele foi Uma face da cara dele Levou o Existe cego O Fallen foi o Steel Que levou né O Fallen deu o HS O Steel finalizou o jogador Enquanto agora Fica um 4 contra 3 A LG tá na vantagem Mas olha que pode cair Essa vantagem Porque tá marcando O avanço O Shox se acerta O HS Ele troca o HS com o Feira A diferença é que Um tava de M4 O outro tava de AK E AK é melhor nesse momento Consegue trazer de volta o Steel Vai levando o RPK Mas ele tem que ficar ligado O jogador tava ali pela frente Ele não percebeu Que o Screen tava passando Pro Bomb E o Boltz pode ser pego Surpreso por conta disso O Boltz tem que dar uma olhadinha O Boltz não olhou O Screen tá chegando O Screen vem contra o Boltz Do lado É eliminado E aí fica 2 contra 2 Agora o C4 passa Por dentro do Bomb O C4 tá muito longe Vai tentar impedir Esse push do C4 Enquanto o Screen tá por ali Vai fazer bang Pra tentar fugir Duas bangs Foram o suficiente Pra tirar o Steel Da jogada E aí o Shox tá ali Por perto desse Smoke O Volotov na piradeira Não vai tirar ninguém Da jogada Vai avançar o Screen Parece que o Assombra O Steel deve ter percebido isso Vai entrando o Bomb Deve clicar C4 não clicou Acontece o Screen Já pegou o primeiro O Steel é derrubado 4 kills pro Screen E foi um pouco de Murph Né cara Foi aquele negócio Que o Steel tava marcando A passagem aqui do Bomb Aí ele parou de olhar Foi olhar o meio E aí passou o Screen O Boltz tava confiando Que o Steel tava defendendo A retaguarda Mas É Não precisava do Fire Ter avançado tanto Né vida O máximo ele ficasse ali Onde tem aquela Estrelinha ali Sabe Porque eu não sei Onde é que chama Aquele cantinho ali Ele ficava ali E já dava conta De ouvir a rotação Do pessoal indo Pra porta azul A rotação do pessoal Vindo pro galpão Entendeu Ele já pegava Muita informação Só estando ali Mas não Tem que ir lá Na base TR E morrer pro cara E aí Complicou A Luminosity Vai ter que forçar Esse round Eles conseguiram Fazer um pezinho bacana Deixaram o Boltz Ali por cima Da charomba Mas acho que Os jogadores do Titan Tão espertos E o RPK tá cravado Ali por cima Vai rolar um flash Vai fazer Olha o avanço Que eles entraram Já cravados no Boltz Enquanto o Fire Tem que ficar ligado Agora ele e o Feira Vai fazer uma bang O Feira Na frente do Fire Vai avançar Enquanto o Screen Que acabou levando a melhor Enquanto o Feira Ficou aqui pra trás Flash dele Mais uma Smoke Vai avançar Enquanto o Screen Que não conseguiu Plantar C4 Mas o Feira Acabou se matando O Steel também perdeu a vida E agora só o Coldz Era um round forçado É ligeiro O Coldz precisa garantir Esse ponto Sozinho Levou o primeiro Mas tá bem complicado O Shoxy e o Smithz Estão com 100% de vida O Coldz vai aparecer Agora não viu O jogador lá na rampa E vai ser pego Pelos Smithz Estão os dois Ao mesmo tempo Enfrentá-lo É um 11 a 10 Ponto Mais uma vez Do Titan E nós A gente precisa fazer O que a Titan fez Contra eles Fazer uma avançada No início do round Tentar um pick-off Agora Entendeu Ou então pegar a informação De que a Titan Não tá fazendo Aquele domínio de mapa Ali naquela região E fortalecer o outro lado Caso seja positivo Essa informação Entendeu Que se deixar A Titan vai ficar fazendo de jeito Já percebeu O estilo de jogo O LG Vai entrar Pegar o primeiro kill E dominar o bom Todó Para esse round O LG Não teve dinheiro Para muita coisa O Fari Tá tendo Marotar aqui No cimento O Chox Tá um pouco Mais esperto Um posicionamento Do jogador Vai dar uma olhadinha O Chox Não olhou Tá de costas O Fari Vai levar Mas novamente Ele foi Derrubado Pelo jogador Do Titan Vai subindo Aqui no dom O Feiro Procura acertar O jogador lá de trás Não conseguiu iluminação Já caiu O companheiro dele Aqui na frente O Feiro enfrenta Aqui O jogador Na passagem Toma um HS Vai ser finalizado Agora O Feiro vai ter Uma WP Para trabalhar esse round Enquanto vai descendo No duto O jogador Se tem o Steel Tem uma P1050 Pode fazer um estrago Mas o Existence Passou muito rápido Ele conseguiu Já fazer a passagem E o Codizeira Vai ser dando Passa aqui Pela ligação Vai contar o Spring E o Spring Já segura esse E aí deixa A missão Bem complicada Para o Feiro De guardar essa arma Ele vai tentar Guardar o Daryl P Ainda Tá cravado nele Na passagem Existence Ele passou Para ali Vai voltar E o Existence Tá espertíssimo Quanto a isso É 11 a 11 Tudo igual Aqui no confronto Entre Titan e Luminosity É A segunda vez Já que o Fallen Dá uma pinada Ali no cimento Pega o jogador De lado De costas E não consegue Finalizar O Fallen Vem fazendo Boas partidas Dá uma olhada nisso Vale a pena mencionar Que ele estava De P2000 Então mesmo que Certasse o HS Tinha que ser uns 2 ou 3 HS Para matar o cara Os 2 HS E é difícil Certar o cara De costas Dessa forma Mas Realmente Ele perdeu Duas vezes A oportunidade De fazer Um frame inicial Ele que vai Tentando marotar Aqui dentro Dessa smoke A smoke Do Titan Para fazer Passagem Para dentro Dessa Como é o nome Dessa Esse beco Vai vir Agora jogadores Em direção A esse bom 7B O Steel tem Uma smoke Mas demorou Um pouco Para soltar Ela E aí Já chegou Abrindo o bomb De qualquer jeito O RPK E os jogadores Não entenderam O que aconteceu Não anotaram A placa Do caminhão Passa por cima Deles E o Titan Vai virar O jogo É 12x11 Para o Titan O Feiro De novo Com a opção De guardar Sua arma Vai ser bem difícil Tem jogadores Já cercando ele O Smiths vem pelo meio O Smiths vem pela base E o Feiro Continua por aqui Enfrentando Os jogadores Enfrentando O Smiths Que garante A eliminação É ponto do Titan Que está na frente Mais uma vez A equipe francesa A equipe do Titan É uma equipe Que joga muito confortável Nesse tipo de situação Que a LG está deixando Para eles Eles tem todo o controle Do mapa Que eles querem Não estão sofrendo Pressão nenhuma Em nenhuma posição A equipe da LG Está sem presença No jogo Nesse momento Aí só tende a piorar Ou faz um avanço Tenta um pick-off Algo mais ousado Para tirar Um pouco desse conforto No mapa da Titan Ou pode Arrumar o mouse Para o próximo mapa Fale Prepara sua bang Aqui para entrar Na porta de metal Abrir o controle De frente Com o jogador Acabou não dando certo Sua estratégia A estratégia Ter sido interessante Enquanto isso Já está no Dutra Q Existence Os jogadores da LG Começam a avançar O RPK está esperando Lá por trás Está com 27 vidas 10 agora Enquanto existe Pode descer o Dutra Não desceu Deixou o time se virar Enquanto o Fallen Vai avançar Vai cair nas mãos Do RPK mesmo O Boltz Está aqui no bom site A Codezera aqui na B É só a equipe do Titan Escolher onde eles querem trabalhar E finalizar o round Codezera CZ em mãos Esperando alguém Errar Vai cair no Dutra Q C4 vai para lá Sem problemas O Codezera Preocupado Com a passagem Dos caras Pelo meio Nem se preocupar Com o cara Escondido na B E aí vai dando Dibre Vai dando Dibre Vai vindo aqui Pelas costas Vai chegar no meio Agora Jogueiros do Titan Não esperam isso E o Codez Vai ser Vistado por Existence Apareceu por ali O Existence E já garante 13º ponto 13x11 Titan Muito bem nesse momento Próxima partida A 3 aonde finalizar Já o mapa Da LG Se a LG Tiver mais um Pause É a hora Bida Provavelmente no próximo Round Que é o próximo Mapa Não Próximo round Porque nesse round Já não dá Mas precisa parar E repensar um pouco As coisas Tá errado esse jeito Que eles estão jogando Vamos ver agora Com dois AWPs Só que dois AWPs Não adianta nada Se um deles Não estiver jogando bem Que é o caso Do Fallen hoje Não está comparecendo Um monte nesse jogo Vai fazendo agora Bang Vai avançar O Titan pra cima dele Mais uma vez O Fallen Tá cravado de dar OP por ali Esperando os jogadores chegarem E o Titan vai querer atropelar Rola mais uma flecha O Fallen Conseguiu escapar dessa O Fist Smith Já cravou a mídia lá no fundo Vai aparecer agora O Fallen Não Consegue finalização Pra cima dele Enquanto lá vem agora O Titan O Fallen Tenta recorrer o bom Vai marcar a passagem Vai ir por trás Já errou mais um tiro Vai conseguir derrubar O RPK Enquanto o Feira Já tinha sido eliminado E aí o Titan Tá na vantagem numérica Agora o Boltz consegue Terrubar de volta Mas o Smith Estava ali atrás Pra castigar O recuo do Boltz Se for dizer Era de dar OP Não é a arma Certo fazer um redomínio Enquanto o Choct Perdeu Por isso pro Steel O Steel vai rindo Por Steel Aqui ainda Encontrou muito Segue o Scream Levou mais outro E agora é só um contra um O Smith vai tentar fugir A C4 foi montada Mais ou menos pra ele Não foi muito Montada pra ele não O Steel já sabe Onde ele estava Vai avançar agora Encontrou Mas toma Toma na testa E o Smith Vai garantir Mais um Clutch Round Pro Titan 14 A 11 Eu li um artigo Esses dias Bida Que ele iniciava Falando o seguinte Ele voltado pro LOL Mas se aplica Em outros jogos Competitivos Pra quem é diamante E challenge É extremamente difícil Jogar Contra pratas Por que? Porque o estilo de jogo É tão imbecil Que pega de surpresa É o momento da LG Fazer uma coisa imbecil Tipo um prata Faz Pra tentar surpreender A Titan Tentar fazer um round E engatilhar Tá dando certo Olha o IPK Avançando em Moke Ele que tentou fazer Aqui Uma surpresa E conseguiu Derrubar o Steel Sai-se muito bem Já o Titan Esse iluminosity Vai tentar fazer Alguma loucura Enquanto falam De Mag7 Aqui avançado Nesse meio Opa Vai marcando aqui As passagens Lá vem o jogador Por cima dele O screen tá vindo Ali por cima Tem jogador No meio Ainda não Enquanto o Itada Vai ser pro bom site Ah Enfalia vai escutar Essa movimentação toda O Feira tá naquela posição Onde ele vai bangar E vai dar cara com ela Flash 1 Efetuada Flash 2 Efetuada também O Bolt já levou O primeiro jogador O Feira apareceu Ali em cima Mas caiu Caiu Bom site Fechado a Luminosity Gaming E fica muito complicado Pros brasileiros Nesse momento Farem vindo pelas costas Com a Flash Jorginho Aqui Vai clicar posição Mas chegou muito o screen Levou o primeiro jogador Vai trocar de arma também Tentou finalizar lá de trás Acabou se dando mal Agora pedaio pelo Smith O Smith que Resolveu clicar E acabar Com a equipe brasileira E aí Ai ai Puxa vida É A Titan dominou Começou a dominar o mapa O jogo A LG Ficou com medo Começou a recuar demais Ficou Perdeu A ousadia Do mapa E Com isso A Titan Joga muito confortável Nesse tipo de situação Não tem como Vai tudo encaixando Pra eles Agora nesse jogo São Quatro match points Que eles tem Pra fechar Esse primeiro mapa E lembrando né Ontem A Luminosity Gaming Conseguiu a vitória Pra cima do Titan Nesse mapa E o Titan Já quebrando Essa Streak da LG Vai deixar eles Com o psicológico Ainda mais abalado E a Luminosity Gaming Vai deixar de chegar Numa outra semifinal Mais uma vez Até agora Acho que Os campeonatos lá de fora Que eles disputaram É só chegar na semifinal Duas vezes Não naquele campeonato Tá aí by power Eles venceram E a outra No campeonato da Winout Que era presencial Se não me engano Que perderam pra Série G Acho que foi O outro da by power Não me engano Se eles chegaram até a final Acho que não Pronto Vai aqui agora Pra cima do Boltz Aqui pro Titan Ele tá tentando marcar Passagem da Piradeira Vai se mexendo bastante Não conseguiu levar Na primeira entrada Já foi derrubado Agora o Boltz O Fallen Tendo se posicionar Agora de acordo Mas o Fallen Vem aí pelo lado E foi pego O Fallen Fora de posição O Steel também Atropelado E é tudo Nas mãos do Codezera O Scream Já tenta finalizar ele Não consegue O RPK Já se encarrega De finalização De buscar a finalização Primeiro mapa É do Titan Os franceses Alcançam a vitória Aqui Na cast 16 a 11 E vem pro seu mapa Cobblestone Com muita vantagem Tá tudo errado O time dele já tava Jogando recuado Começa a perder O que que eles fazem? Recua mais Não existe isso Gente Cadê o Lucas Pra concordar aqui comigo Falar que isso tá errado Que isso não existe Eles acabaram entrando No jogo do oponente Não Impondo Não conseguiram impor Seu jogo E acabaram entrando No jogo do oponente Foi ficando Bem difícil Até perder O primeiro mapa Titan Sai com essa vitória E por enquanto O Titan tava fazendo O que o Nip Fez pra cima do Titan Durante o Major Que o Nip No primeiro jogo No primeiro confronto Dos dois times Venceu Ou melhor Ele perdeu O primeiro confronto É Ele perdeu O primeiro confronto E no segundo confronto Eles venceram Na MD3 E o Titan Perdeu O primeiro MD3 E vai vencendo Aqui essa segunda 1x0 Pra eles Agora É importante Que o Nakano Consiga colocar Uma calmaria Na cabeça dos jogadores Da Luminost Eles que acharam Que tinham Quebrado Aquela Aquela curse Aquela maldição Das MD3 Que eles não conseguem Vencer a MD3 Ontem eles conseguiram vencer Finalmente Mas parece que Tá difícil Nesse príncipe O dia que a LG Der conta de ganhar Um MD3 Contra esse time grande Convincentemente Entendeu Aí deslancha Ou então Primeira vez Que ela chegar Numa semifinal Né Um campeonato Contra time europeu Que aí embala O que não é possível É toda vez A gente parando nisso Toda vez Toda vez Para nas quartas Nesse caso Não tem nem quartas Então para na fase De grupos E Eu lembro um pouco Do Team Dignitas Ou melhor TSM TSM que era muito disso Eles Eles vinham muito fortes E chegavam Nas quartas Todo campeonato Eles chegavam Nas quartas A maioria dos campeonatos Chegavam na SEMI Mas nenhuma vez Eles conseguiam Passar pra final Aí eles começaram Passar pra final Aí ficou um pouco comum Eles chegarem até a final E depois eles chegaram E Depois eles conseguiram Ser campeão Algumas vezes Mas já voltaram A série antiga A Luminosity Precisa começar A fazer isso Chegar mais longe Cara Tá difícil O Titan Vai tirando Os brasileiros Do campeonato Da SEVA É Agora que você falou isso A gente vê uma progressão Assim no time Do TSM Que a gente pode até Comparar com o time Do LG Né Sim É uma progressão Gradual nos campeonatos Grandes Mostra a evolução Do time Primeiro Major Passou Ali na fase De grupos Suado Seed 2 Segundo Major Seed 2 Só que foi um pouquinho Melhor Agora já demos conta De pegar um Seed 1 Entendeu E aí evoluindo aos poucos Vamos esperar agora Que pelo menos No próximo Major A gente consiga uma Semifinal Então né Bida Pois é Mas se você pensar Também Sobre isso Cara Eu me preocupo Levando em consideração O Clownine Por exemplo Clownine Que foi uma equipe Que de uma hora Pra outra Começou a apavorar Vencer vários jogos Chegaram as finais De campeonato Indo-europeu Eles chegaram Em 2 ou 3 finais Consecutivas Mas eles não Conseguiram completar E de lá pra cá Eles desandaram Completamente Agora o Clownine É verdade É verdade Que eu vou dando Uma coincidência Mas é isso aí Então galera Vamos pro